Alô? Alô, bom dia, eu falo com a Roberta? É ela mesmo. Mas quem deseja? É a Larissa, que falou com você outro dia. Eu queria te perguntar se você ainda tem interesse na vaga de trabalho. Tenho sim. Ai, que bom. Eu vi que você tem muitas recomendações, então não vou nem fazer entrevista com você. Você poderia começar quando? Porque eu preciso pra ontem. Se a senhora quiser, hoje mesmo eu começo. Ah, então que ótimo. Pode ser amanhã às nove? Pode sim. Tá bom então, vou te mandar a localização com mensagem, tá? Tá bom. Beijo, tchau. Ai, nem acredito que eu consegui um emprego. Obrigada, meu Deus. É, e por isso que eu cheguei atrasado, né? Ah, mas tudo bem. Graças a Deus chegou bem com vida. Ah, já ia me esquecendo. A menina do trabalho me ligou. Falou que eu começo amanhã mesmo, nove horas, e nem precisei fazer entrevista. Sério, amor? Que bom. Você merece. Eu creio que lá vai ser só benção no seu trabalho novo. Amém. Obrigada, amor. E no seu trabalho, como é que foi? Foi cansativo como sempre, né? Mas faz parte. Tá com fome? Ah, eu tô. Só comi um biscoito lá, mas não alimentei, não. Tá bom. Então vou lá botar tua janta, tá? Tá bom. Então, Roberta, a casa é essa. Lá em cima são os dois quartos, aqui é a cozinha, banheiro, já vou te mostrar. Também tem a área que lava a roupa lá fora, e essa aqui é a sala. Hum, nossa, bem grande, né? De nada. Nós temos outra, bem maior que essa, só que nos mudamos pra cá por causa do meu esposo. Por causa da doença dele. E ele só fica no quarto, infelizmente, só dentro do quarto. Desculpa a inconveniência, mas o que é que ele tem? Nós não sabemos. Já andamos tudo, conversamos com um monte de médicos, uma bateria de exames, mas gastamos fortunas. Não descobre nada. Ah, sim. Mas eu creio que vocês vão descobrir em quanto há tempo, e vão conseguir tratar. Tomara, Roberta. Tomara. Se eu te mostrar o restante da casa. Vamos. Amém. 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 E aí, como foi o primeiro dia de trabalho? Ah, foi bom. Foi mesmo? Com essa cara? Ah, realmente foi bom. Só fiquei preocupada com a situação do meu patrão, fiquei meio triste. Ué, o que que aconteceu? Sabe, a Larissa me apresentou a casa, é até grande por sinal, mas quando eu perguntei do esposo dela, eu senti uma tristeza na voz dela quando ela me apresentou ele. Ué, o que que tem ele? Ele tá entranhado numa cama, não consegue se levantar faz tempos. Ninguém sabe dizer o que é. Mas eles nunca foram ao médico? Foram, gastaram dinheiro com consulta, com tudo, mas ninguém consegue descobrir o que ele tem. Simplesmente ele não levanta da cama, não faz nada. É. Realmente o dinheiro ele não compra felicidade nenhuma, né? Às vezes as pessoas é rica, tem bastante riqueza, mas é pobre de saúde e de felicidade. É verdade, amor. Eu vou lá preparar sua janta, tá bom? Não, vida. Vai lá tomar banho, eu vou lá montar nossa janta, eu vou preparar tudo. E a gente janta junto, tá bom? Hum, então tá bom. Obrigada, tá? Te amo. De nada, também te amo. Tchau, tchau, tchau. E aí E aí Como é que tá sendo o trabalho lá? Hum, tudo bem, graças a Deus. Certeza? Essa carinha aí não dá pra acreditar muito não. O que que houve? Me conta? Não, o trabalho é ótimo, é maravilhoso. É realmente bom. Só que sabe quando você se encontra numa situação em que você precisa fazer algo, mas não sabe o que é e não consegue? Então, eu tô assim. Ué, como assim? Você não consegue fazer o seu trabalho? Não, não é isso, amiga. É o meu patrão que tá numa situação complicada, acamado e eu simplesmente não sei o que fazer pra melhorar ou mudar aquela situação. É só isso? Só isso? Amiga, olha a gravidade da situação. Roberto, você é tão simples. Quem é o médico dos médicos? Jesus. Então, busca refúgio nele. Faça como a menina que foi cativa por um namã fez. Apresente seu Deus a eles, que milagre vai acontecer. É, realmente. Você tem razão. Obrigada, amiga. Agora eu vou lá. Daqui a pouco Adly chega, vou fazer comida. Tá bom, olha, se precisar de mim, ajuda, oração, tô aqui, tá? Pode contar comigo. Tchau. 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 Tchau, Tchau Tchau. Eu sei que Deus vai ouvir o seu clamor E pode contar comigo, eu vou estar orando também É verdade Vou começar amanhã mesmo a fazer esse propósito de oração Eu creio que Deus vai nos ouvir E o milagre vai acontecer Isso daí Agora vamos jantar e depois vamos dormir Eu tô manhã no dia de sono Vamos sim, amor Quando o meu eu E o meu orgulho Descer comigo E se misturar Com as águas do rio Então subirei Como na mão curado Eu abro mão De tudo o que sou Só pra servir Te, ó meu Senhor Eu abro mão De tudo o que sou Só pra te adorar Senhor Senhor Quebra o meu orgulho Eu quero Descer E mergulhar Nas águas do teu amor Me purificar Eu quero ser limpo Eu quero ser limpo Como na mão Do seu poder Me purificar Descer Com as águas do rio Então subirei Como na mão Eu quero ser limpo Eu quero ser limpo De tudo o que sou De tudo o que sou Só pra te adorar Senhor 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 Quebra o meu orgulho Eu quero Descer E mergulhar Nas águas do teu amor Senhor Me purificar Me purificar Eu quero ser limpo Como na mão No seu poder Senhor Quebra o meu orgulho Eu quero Descer E mergulhar E mergulhar Nas águas Do teu amor Me purificar Eu quero ser limpo Como na mão No seu poder